Não há memória onde não apareçam Nem lembranças em que elas não estejam Tanto nos dias tristes e felizes Foi com elas que eu ri e chorei Se estou longe e assinto por perto Nunca ninguém vai nos separar Elas guardam todos os meus segredos É um tesouro a nossa amizade Amigas, amigas, companheiras Amigas da minha vida Amigas com vocês eu inventei Um mundo de carinho eu dividi com vocês Amigas das melhores que sonhei Amigas, amigas, presentes na minha vida Amigas com vocês eu aprendi Que juntas jamais seremos vencidas Amigas, amigas para sempre Não há memória onde não apareçam Nem lembranças em que elas não estejam Tanto nos dias tristes e felizes Foi com elas que eu ri e chorei Se estou longe e assinto por perto Nunca ninguém vai nos separar Elas guardam todos os meus segredos É um tesouro a nossa amizade Amigas, amigas, companheiras da minha vida Amigas com vocês eu inventei Um mundo de carinho eu dividi com vocês Amigas das melhores que sonhei Amigas, amigas, presentes na minha vida Amigas com vocês eu aprendi Que juntas jamais seremos vencidas Amigas, amigas para sempre Amigas para sempre Amigas para sempre Amigas, 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 amigas Amigas, amigas, amigas Amigas, amigas, amigas Amigas, amigas Amigas, amigas Amigas, amigas Amigas, amigas Amigas, amigas